Salve Maria! Amigos, bem-vindos ao Minuto de Fé. Eu sou o Padre Lúcio Sesquim e ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para a canada Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, A febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus enfrentou, sim, o perigo de não ser bem recebido. Mas na sua terra, a acolhida foi generosa entre o povo da Galiléia. O próprio Senhor tinha declarado que não estava ali para fazer coisas espetaculosas, ou seja, para entreter o povo. Sinais e prodígios. Entretanto, alguém, num supremo desespero, pede a ajuda de Jesus. E Jesus atende. Ele não vira as costas. Qual é o motivo pelo qual Jesus atendeu? Por causa da fé. Nosso Senhor percebeu que ali tratava-se de um pedido genuíno. O que foi necessário para que Jesus, de fato, intercedesse ali em favor do bem de uma pessoa? A fé. Hoje, amados irmãos, nós também devemos deixar com que a fé cresça no nosso coração. É fato que a fé é um dom de Deus. Mas nós temos que pedir sempre ao Senhor para que aumente a nossa fé e que acolhamos sempre Jesus. Ele está no meio de nós. Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto